O Solidariedade realizou o lançamento de campanha de filiação para as eleições de 2016. Atualmente, o partido em Sergipe tem 50 municípios com diretórios estabelecidos, 23 vereadores e 3 prefeitos. Entre eles, Celso do Peixe, prefeito de São Francisco, que destacou a importância do evento. Mostrando que é um partido que veio para modificar o Brasil, melhorar em tudo. Na parte política, na parte humana e de gestão também, que é o que está precisando aos administradores do país hoje no momento. Mostrando que o partido está ganhando força e mostrando que realmente a liderança do partido faz realmente o partido crescer. Então, é confiando nessa liderança que o partido a cada dia está tendo mais novos filiados e tomando o estado de Sergipe todinho. Na minha cidade, por exemplo, nós somos a maior bancada da Câmara. Eu fiz o vice-presidente e mais dois vereadores na Câmara. Então, hoje, Divina Pastora, eu tenho o prefeito e a maior bancada na Câmara. O Solidariedade em Sergipe tem também um deputado federal, Laércio Oliveira. É um momento propício para que a gente faça uma autoavaliação, para que a gente encontre as pessoas, para que a gente cumprimente os pré-candidatos no processo eleitoral que se aproxima, municipal. Mas, acima de tudo, também é o momento de a gente passar a nossa mensagem, o que é o partido, o que o partido tem feito nacionalmente, qual tem sido a participação de Sergipe na executiva nacional e tudo o que o partido tem realizado Brasil afora. A meta do Solidariedade para 2016 é estabelecer diretórios nos 75 municípios e aumentar o número de filiados com características como ser ficha limpa, ter credibilidade e desenvolver o perfil de liderança em sua comunidade, ter capacidade de mobilização, conhecer e defender as bandeiras do partido e cumprir fielmente com as orientações do estatuto. Com essas características, tomou posse a nova diretoria do Solidariedade. Pretendo a gente se aproximar mais com as mulheres do Estado para discutir ideias, também buscar delas o que elas almejam do novo partido Solidariedade para que nós possamos sim fazer a diferença nesse meio da política que também pertence à mulher. Na sua essência, pela qualidade, pelo perfil das pessoas que fazem o Solidariedade, eu diria que já é um partido forte. Forte não em quantidade, mas em qualidade. Então eu quero aqui parabenizar o diretor estadual, parabenizar o deputado Laércio Oliveira, que a partir então desse mandato, desse excelente parlamentar, nós estamos vendo aqui em Aracaju, Segipto como um todo, pessoas abraçando esta causa. Olha, a nossa meta para 2016, com fé em Deus, Atingimos uns 10 a 12 prefeitos, que temos bom candidato no Estado todos, 50 vereadores e chegamos a 5 mil filiados. Essa é a nossa meta para 2016.